é porque que grande parte das coisas assim que a gente as pessoas em geral querem fazer dão errado os planos porque a gente tem objetivos conflitantes no longo e no curto prazo né então assim eu quero ao mesmo tempo virar o o né o para fazer o projeto verão 2050 mas eu quero comer o bolo de chocolate que tá na minha geladeira hoje são dois objetivos completamente conflitantes aí eu vou racionalizar vou contar um monte de historinha para mim mesmo não é só hoje não tem problema é só um dia certo e tá amanhã também é só hoje mas quem manda o sistema límbico é então a gente acaba não conseguindo fazer as coisas e o longo prazo acaba perdendo do curto prazo grande parte das pessoas falha no seu planejamento financeiro porque não consegue focar nos objetivos de longo prazo porque às vezes a gente fala assim olha quando eu tiver daqui 30 anos eu quero estar em determinada situação só que o nosso antepassado lado paleolítico ele não tinha 30 anos para frente ele ele com sorte ele teria 30 dias né então assim milênios e milênios e milênios de evolução nos nos forjaram como seres que pensam no curto prazo então a gente pensa no prazer imediato é amanhã daqui 30 dias eu me viro né e isso é reforçado isso é reforçado né a gente pelas propagandas pela conversa todo mundo todo mundo fala vamos lá só hoje não tem problema